Vamos falando agora, gente, sobre a Piracema, porque equipes de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, acompanhados de policiais militares ambientais, começa hoje, segunda-feira, a fiscalização das peixarias, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos que comercializam pescado para recolher as guias, informando o estoque existente de peixes nativos. Durante o período de defesa, que é o período da Piracema, que começou na sexta-feira, dia 5, e vai se estender até o dia 28 de fevereiro do ano que vem, esses estabelecimentos só poderão comercializar os pescados declarados no estoque, viu? Desta forma, o Imaçu procura garantir que não haverá pesca predatória no período reservado para a reprodução das espécies aquáticas. O diretor de fiscalização do Imaçu, Luiz Mário Ferreira, ele lembra que todos esses estabelecimentos têm o prazo de 48 horas para levantar o estoque de peixes nativos existentes e lançar nas guias próprias para entregar aos fiscais quando forem visitados. Na sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, inicia o período de Piracema, aqui no Mato Grosso do Sul, é o período de reprodução dos peixes. Então, nesse período, está proibida pesca, transporte, pescado, sem a devida autorização, sem a devida declaração desse estoque pesqueiro. Então, o cidadão, pessoa física ou a pessoa jurídica que detém em seu poder estoque de peixe precisa fazer a declaração nesse período de 48 horas, ou seja, até o dia 7 de novembro agora, todos que têm estoque pesqueiro em seu poder precisam fazer essa declaração. Ela pode ser entregue numa unidade da Polícia Militar Ambiental, numa unidade do Imaçu, no interior, ou aqui na capital, em Campo Grande. A partir dessa data, 7 de novembro, se for pego em fiscalização, pescado em poder, o cidadão sem a devida declaração, poderá ser autuado e apreendido todo o seu estoque pesqueiro. Então, é importante essa declaração, e a gente recomenda, orienta o cidadão que tiver esse peixe a fazer essa declaração. A segunda parte é que é o Imaçu, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, está numa operação Irassema 2021-2022, e estará nas rodovias, nas peixarias, no local de pesca, na beira de rio, aonde for necessário, o Imaçu estará presente com a sua equipe de fiscalização, fiscalizando. Então, aquele cidadão que for pego, poderá sofrer uma oculação que varia de 700 reais a 100 mil reais, e ainda pode ter todo o seu peixe apreendido, eventual peixe que já tenha pego, barco, motor, veículo, aquilo, petrecho de pesca que tiver em seu poder, poderá ser totalmente apreendido, e ainda ser conduzido a uma delegacia de polícia, tendo em vista a taxa de crime ambiental pescar, nesse período de Piraceno. Então, o Imaçu estará com efetivo de aproximadamente 30 fiscais, em todo o Estado, fazendo esse trabalho conjunto com a Polícia Militar Ambiental, de fiscalização, de orientação, mas também de fiscalização e de autuação dessas pessoas que, eventualmente, insistem em praticar aquela pesca nesse período de Piraceno.